E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e o vídeo de hoje vai ser bem curto também Eu fui jogar o Dezir galera, fui gravar o Dezir pra vocês, escolhi o servidor E quando eu entrei eu fui surpreendido aí por uma mensagem do Global Ban, isso mesmo, Global Ban E na mesma hora eu fiquei nervoso, porque eu nunca usei tapas em jogo nenhum E porque eu tomei esse Global Ban Aí na mesma hora eu mandei a mensagem lá pros grupos desenvolvedores do Dezir, não me responderam E depois de dois minutos eles me responderam, disse que não era com eles, que era problema do Battle Eye Na mesma hora eu mandei a mensagem por suporte da Battle Eye, vou deixar aí o link na descrição do vídeo Vocês mandam aí o e-mail pra eles É importante você mandar o seu nome que tá no jogo E o código do Global Ban, galera, é muito importante É por isso que é importante, galera, a gente jogar sempre com o mesmo nick, tá? Nessas horas resolve rapidinho Com menos de cinco minutos eles já me responderam o suporte do Battle Eye E eles me responderam que foi problema temporariamente do grupo deles E que eu já tava desbanido Na mesma hora eu entrei no servidor e realmente já tava desbanido lá Então, galera, olha aí meu jogo rodando liso Olha aí Acabei de entrar no servidor vazio aqui só pra testar Eles me responderam menos de cinco minutos Resolveram aí minha situação Me desbaniu na hora Olha aí, rodando liso, liso o meu jogo E você que gostou aí, deixa sua avaliação Comenta Divulgue aí nas redes sociais, galera Pra ajudar outras pessoas Imagina quantas outras pessoas não tá tomando Global Ban aí, justamente Novamente